Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um dos meus vídeos favoritos de gravar. Eu estava totalmente desismada quando gravei este vídeo e que esqueci completamente de gravar a introdução e a outra. Portanto, vamos passar já para um vídeo de dupes. Já tenho vários aqui no canal em que testo produtos super virais caros e faço comparações com produtos supostamente muito parecidos, baratos. Hoje vamos fazer mesmo isso. Encontrei alguns dupes muito recentemente, muito parecidos a produtos super virais que eu adoro mais caros. E hoje vou pôr lado a lado um lado caro e um lado barato e venho ao fim do dia mostrar-vos qual lado é que durou mais e como é que são parecidos ou não. Portanto, o vídeo de hoje vai ser este, por isso vamos começar. Ora então, vamos começar com sobrancelhas. Vocês sabem que eu gosto muito de fixar as minhas sobrancelhas antes do primer. E como produtos de sobrancelhas tenho aqui dois produtos que eu acho que são dupes fantásticos. Vocês desse lado não sei se gostam do brow lamination, mas eu gosto daquele efeito de sobrancelhas laminadas, de fazer brow lamination e todos esses produtos que me mantêm as sobrancelhas fixas o dia inteiro. Para isso, para mim, o melhor de todos, o original que trouxe assim uma fixação como não havia nada igual antes é o The Benefit, o 34 Hour Brow Setter, isto é um gel de sobrancelhas transparente que é completamente liquido mas deixa as sobrancelhas rígidas, sim, as sobrancelhas ficam rígidas o resto do dia, mas não mexem. Que eu adoro, eu adoro fazer esse look laminado e que as sobrancelhas não mexam o dia inteiro e eu tenho pelos rebeldes. Eu encontrei recentemente algo que eu já tinha visto muitas bloggers dos Estados Unidos que ainda dá por aí falarem. Eu acho que é super dupe disto, embora isto é um produto que, ele diz que é para sobrancelhas e é para sobrancelhas especificamente mas isto é inspirado num produto de cabelo, numa laca desta marca que é a Got2Be. Inicialmente eles tinham uma laca para o cabelo que fixava tudo e criaram então a versão para sobrancelhas. Portanto, este é o Got2Be Glue, como é que se chama? Glued for Eyebrows and Edges, vocês podem utilizar para baby hairs, portanto assim quando tem os cabelos muito no ar e para sobrancelhas. Vou começar por fixar as minhas sobrancelhas e fazer aquele look laminado. O meu lado caro, digamos assim, vai ser o lado, o meu lado esquerdo, para vocês direito e o lado, entre aspas, mais barato vai ser este. Este aqui da Benefit custa, sei lá, uns 30€ e este da Got2Be eu encontrei nas lojas normal por 5€. Portanto, é uma grande diferença, vou só trocar de lado e vou fazer um lado com cada um. E agora vou fazer exatamente o mesmo no lado da Got2Be, também é um gel completamente transparente e eu encho as sobrancelhas disto, mas pentei hoje. Super parecidos, acho que ainda assim o da Benefit é mais fininho, mas dá mais ou menos o mesmo efeito. Vamos passar a primer, eu tenho aqui várias opções de primer e eu principalmente quero mostrar-vos estes porque eu da última vez que fiz um vídeo de dupes, eu vou deixar este vídeo aqui, que foi o último, já fiz vários vídeos de dupes. Eu tentei arranjar um primer para este, o High Adherence Primer da The Ordinary. No momento em que se aplica, está bem, no longo prazo, nem por isso e em termos de adaptabilidade para outras bases, not so much. Agora mais recentemente, eu descobri um que é mesmo muito, muito parecido. Este sim, este sim é super parecido. Claro que vamos comprovar isso hoje, porque eu hoje vou ter a maquilhagem o resto do dia e vocês vão poder ver como é que as coisas duram lado a lado. Deste lado, então, já sabem, vai ser o Milk e deste lado vai ser o da Elf. A diferença em termos de textura deles é que o da Elf é uma geleia mais espessa e o da Elf é muito, muito líquido, mas em termos de cor até eles são muito parecidos. E vamos a este lado com o da Elf, que como conseguem ver, é muito mais líquido. Mas em termos de cor e textura e acabamento é mais ou menos a mesma coisa. A cara parece exatamente igual, não sei quanto a vocês, mas eu sinto a fresquinha dos dois lados, está pegajosa dos dois lados e está mais hidratada e luminosa dos dois lados. Agora, vamos a CC Cream. Temos também Elf, neste caso, a fazer dupe de um produto mais escar muito famoso, o da Elf Cosmetics, o CC Cream, Color Correcting, Full Coverage, Concealing Cream, Hydrating e SPF 50. E do outro lado temos o Elf Camo Hydrating CC Cream com SPF 30. A diferença, o da Elf Cosmetics, para além do preço, obviamente, tem SPF 50, o da Elf tem SPF 30, mas ambos dizem full coverage, portanto cobertura total, ambos dizem que é um CC Cream, ambos dizem que tem longa duração também. Em termos de acabamento, o da Elf diz que é um acabamento luminoso, o da It Cosmetics não diz em termos de acabamento como é que ele é, diz só que é hidratante. Bora, vamos aplicar um de cada lado. Neste, na Elf eu tenho o Light 205 e na It Cosmetics eu tenho o Medium. Por acaso, eu acho que tem de um lado o tom de inverno e do outro lado o tom de verão. Eu hoje tenho um jantar de anos, isto vai ser interessante, não é? Pump para cada lado, em termos de espessura. Ambas são mais pó cremosinhas, portanto, let's do it. Vamos lá. Temos as duas bases então, claramente vê-se um tom muito diferente de um lado e para o outro, mas acho que conseguem concordar comigo em termos de cobertura. E o acabamento é muito parecido, temos um acabamento luminoso deste lado, temos um acabamento luminoso deste lado. E agora vamos então passar a corretor, temos de um lado o Tarte Shape Tape famosíssimo e do outro lado o Elf Hydrating Karma Concealer. Para serem exatos dupes em termos de acabamento, seria o clássico Karma Concealer da Elf, porque são mesmo muito parecidos. Este já é a versão Hydrating Karma Concealer da Elf, que já é um bocadinho mais hidratante. Versus, por exemplo, o Tarte Shape Tape. Se fossem mesmo para o Karma ou só Karma Concealer da Elf, era tipo a mesma coisa. O da Elf vai ter um acabamento mais cremosinho e mais hidratante do que o da Tarte. Graças a Deus que o da Tarte está claríssimo, porque vou conseguir finalmente equilibrar aqui um bocado as coisas em termos de tom, porque este é mais o meu tom neste momento do Concealer, este está muito, muito claro. Mas, vocês já sabem, ambos com um aplicador grandalhão, ambos com alta cobertura. E então vou pôr um de cada lado, como conseguem ver, o mesmo género de aplicador, o mesmo género de cobertura. Só o acabamento é que vai ser um bocadinho diferente, este vai ser um bocadinho mais smart, o da Tarte. Portanto, ora lá, só um bocadinho. E do lado da Elf, ideias para as pessoas a virem este barulho. É a máquina da roupa, é o que é, real life. E vou pegar no meu pincel de base e fazer a mesma coisa. Vão ver a cobertura que eu falo. Pá, a Tarte Shape Tape tem boa cobertura. E do outro lado, o da Elf, que é mais ou menos o mesmo género, estão a virem em termos de cobertura. Mas eu sinto, sem dúvida, e já conheço estes dois corretores há bastante tempo, sinto, sem dúvida, que o da Elf é muito mais cremoso e confortável. E muito mais hidratante do que o da Tarte, que o da Tarte, ao fim do dia, resseca um bocadinho. Agora passemos para produtos cremosos. Charlotte Tilbury foi pioneira em fazer produtos, assim, nestas pesneguinhas, nestas chamadas wands. As light wands. Este iluminador, assim, que é só vocês rodarem aqui embaixo e tem uma esponjinha e sai um iluminador líquido. No caso, eu tenho o tom spotlight, que é o dourado, que é, sinto eu, que é o best-seller dela. Como é um iluminador líquido, tem sempre aquele aspecto muito natural, que parece que é um brilho que vem de dentro. Eu vou pôr aqui o da Tia Charlotte, que eu vou-vos dizer que a fórmula é tão cremosinha, tão fixe, que eu gosto muito de o aplicar assim e depois espalhar com os dedos. Portanto, vou pôr assim, vou fechar e vou com o meu dedito espalhar isto aqui nesta zona toda. E descobri mais recentemente aqui na Primark, na nossa querida Primark, temos algo muito parecido, é um preço muito mais em conta. Mesmo em termos de tom, este aqui é mesmo muito parecido. Às vezes é só a mesma fórmula, este é em termos de fórmula e de cor. Reparem o quão parecido são 12ml ambos. Bora deste lado, exatamente o mesmo aplicador, tem que se rodar, para isto ativar e bora lá. Aqui nesta zona, em termos de tom, é mesmo muito parecido. Deste lado Primark, deste lado Tia Charlotte. É a mesma coisa, literalmente. O problema aqui é mesmo encontrarem isto fisicamente nas lojas, porque eles são mesmo muito parecidos. E no caso dos blushes e dos contornos, é a mesma coisa. Por exemplo, eu tenho aqui, por acaso eu tenho um dos blushes mates da Tia Charlotte e este blush da Primark é imitar os luminosos da Tia Charlotte. Eu de um lado vou aplicar o mate e deste lado vou aplicar o luminoso da Primark, mas se eu tivesse o luminoso da Tia Charlotte, eles eram muito parecidos, porque a ideia é ser sempre muito parecido e também tem da Primark, também se conseguirem encontrar, também tem os contornos, por exemplo, Cream Bronzers, também tem assim. Eu agora vou aplicar de um lado o blush da Tia Charlotte e do outro lado o blush da Primark. Este vai ser um bocadinho mais luminoso, porque eu, na verdade, da Tia Charlotte só tenho o mate. Mas a aplicação e a cor são parecidos. Embora este seja mate e este seja luminoso, a cor é muito parecida, muito, muito parecida. Lá está, o método de aplicação é a mesma coisa. Temos aqui dois pós muito parecidos, embora eu aqui devo dizer, mais uma vez, aqui eu prefiro, sem dúvida, a versão mais cara. E neste caso é mesmo isso. Temos de um lado o Health Halo Glow Setting Powder, loose, ou portanto, solto, translucido, e do outro lado temos o Hourglass Veil Translucent Setting Powder. O que é que eles têm em comum? Para além de serem translucidos, soltos e esbranquiçados, normalmente o pó nunca deixa um glow, normalmente o pó matifica, e matifica ao ponto de deixar a pele super mate e mais baça, mas este da Hourglass tem uma maicazinha, um perolado muito fininho, que deixa um glow muito bonito na pele, sem ser purpurinado, ok? E o The Elf deixa mais ou menos o mesmo efeito, não tão bonito, devo confessar. Aqui eu acho que o da Hourglass ainda assim é melhor, mas se não querem dar o dinheiro da Hourglass, que eu compreendo, porque é mesmo muito dinheiro, principalmente comparando com o The Elf, tem esta opção. O pó da Hourglass é uma cena, acho que ficou lá por ela, se calhar está um bocadinho nada menos seco o lado da Hourglass, porque o pó da Hourglass, estão a ver que dá aqui, eu fixei até aqui abaixo, eles dão uma luminosidade, mas este lado está bem mais mate do que deste. O da Hourglass reflete sempre a luz de uma maneira um bocadinho mais bonita, não sei bem explicar. Mas eles são parecidos, pelo menos é o pó barato mais parecido que eu encontrei ao da Hourglass, sendo que igual, igual, igual não é, mas é o mais parecido. Agora vou fixar o resto do posto, vou pôr um bronzer, não tenho nenhum dupe de bronzer, e voltamos para as sombras. Voltámos para as queridas sombras, e aqui é dupe, mas eu não sei dizer qual é que é o mais barato. Isto que eu vou explicar é o seguinte. É complicado, vocês conhecem provavelmente esta famosíssima sombra do Urban Decay, Space Cowboy, esta sombra tem aquele aspecto molhado lindíssimo, não tem grande cor base, é mais tipo, refletiva com aspecto molhado, muito única, não há muita coisa no mercado, ou quase nada, que eu conheça nada a não ser isto. Tenha este mesmo aspecto. Esta sombra não é propriamente barata, é só uma. O que é que eu encontrei? Eu encontrei um dupe, exatamente o mesmo género de fórmula, e o mesmo género de acabamento, mas está inserido numa paleta de salamitada, que é muito mais cara do que esta sombra individual. Agora, se vocês dividirem a paleta por cada sombra, a paleta sai mais barata do que a sombra individual. Entendem? Isto é um bocado difícil de explicar. Esta é a paleta do Makeup by Mario, não estou conseguindo falar completo. É a Ethereal Eyes Eyes Shadow Palette, tem estas sombras aqui. Eu amo paletas, já fiz um look normal com mates com esta paleta, porque eu só quero mostrar o que é que é dupe. E o que é que é dupe? É esta sombra Space Cowboy, com esta daqui do meio, da Ethereal Eyes Eyes Makeup by Mario, que vocês veem que é a que está mais usada, e elas são muito, muito parecidas em termos de aspecto. Vou pôr a do Makeup by Mario no lado de cá, só para tipo, a paleta em si é mais caro do que a sombra individual da Urban Decay. No entanto, lá está. Se dividirem isto por todas as sombras, esta sai mais barata do que isto. Portanto, olhem, venham a dar a minha escolha. O que eu quero é mostrar-vos, tipo, uma alternativa a algo deste género, até porque esta sombra está muitas vezes escutada. Bora lá, vou pôr deste lado a do Makeup by Mario, esta aqui, e vou pôr do outro lado a da Urban Decay. Cá estão elas, não sei se conseguem perceber, obviamente a câmera nunca faz justiça a este tipo de brilhos, mas é muito o mesmo género, tanto em termos de cor, digamos assim, como em termos de acabamento, como em termos de brilho, como em termos de aspecto molhado. Muito parecidas. Agora, em termos de máscara de pestanas, eu tinha aqui dois dupes. Ainda há pouco tempo que vos mostrei num short, eu vou pôr este short aqui a passar neste preciso momento, porque eu deitei, entretanto, a mais cara fora, porque cheguei com ela até o fim. Portanto, seria no caso a YSL Lash Clash de um lado, e a Maybelline Falsy Surreal deste lado. Acho-vos super parecidas, tanto em termos de escova como em termos de efeito. Até em termos de duração, ambas têm aquele efeito tipo smudge proof, que não esborrata nem com suor, nem com oleosidade, nem nada. Mas a minha, o YSL Lash Clash acabou, tenho que comprar uma nova, mas eu acho-vos super dupes, portanto, embora eu não esteja a fazer aqui neste vídeo a demonstração de lado a lado, vejam-lhes o meu Reels, porque Reels, neste caso, short, que eu mostro-vos elas lado a lado e vocês conseguem ver que elas são muito parecidas. Eu vou aplicar, no entanto, a Falsy Surreal nos dois olhos, porque é o que eu tenho neste momento, e passamos então para lábios. Ok, por fim, passemos a lábios. Temos aqui dupes do Charlotte Tilbury icónico. Pillotalk, aquele lápis que fez a marca ficar muito famosa, principalmente pela cor Pillotalk. Eu tenho o original aqui, Pillotalk. Tenho aqui três dupes muito parecidos para vos mostrar. Então, o primeiro é daqui, eu acho que eu mostrei este no meu último vídeo, e esqueci-me de dizer o nome da cor. Este é o Creamy Color Comfort Lip Liner, no tom 23. Eu não sei se ainda tem esta numeração, mas perguntei às meninas daqui o que elas certamente vos saberão dizer, mesmo em termos de packaging, vocês conseguem perceber que é tipo muito parecido. No caso, o tom 23 agora acho que tem outra cor. Vou pôr todos de lado a lado para vocês perceberem, não são exatamente iguais, mas são muito parecidos. O primeiro então é o da tia Charlotte. Depois temos o da Kiko, o 23. Um bocadinho nada mais claro, mas é tipo muito ligeiro, estão a ver? Por acaso é que sim, na câmera está a parecer muito mais claro, mas não é assim tão mais claro. Ainda temos este da Primark, o da Primark acho que é o mais próximo, que é o PS Lip Liner, que o packaging também é igual, e este é na cor... Vocês perguntam qual é a cor, eu não vos sei dizer qual é a cor. Bem, eu vou ver se encontro online e ponho-vos alguns, eu acho que isto se calhar estava a cor no packaging, e eu como arranquei o packaging agora não encontro a cor. Estão a ver? Olha, pois o da Charlotte está no meio, estão a ver? O da Primark aqui deste lado é tão parecido, meu Deus. E ainda tenho um da Makeup Factory, que em termos de fixação é o mais próximo da tia Charlotte, em termos de durar o dia inteiro. Este é da Makeup Factory e é o Color Perfection Lip Liner no tom 70, também muito parecido. Vou pôr aqui em baixo, vai ser tipo a quarta opção. Estão a ver? Parecidíssimos, portanto o que é que eu vou fazer aqui à minha vida? Como eu acho que já mostrei, tanto o da Primark como o da Kika aqui em canal, vou pôr se calhar este da Makeup Factory, portanto deste lado vou pôr a Makeup Factory, e deste lado vou pôr o da querida tia Charlotte. Estão aí a lado a lado? É tipo boé parecido, boé parecido mesmo, mesmo em termos de acabamento e tudo. Super parecido, ok, prefiro-nos acabar com óleos de lábios. Todos eles são de cores diferentes, mas todos eles são boé parecidos em termos de textura. Temos de um lado Clarins, eu tenho ainda no packaging antigo, agora os packagings são assim. Clarins o Honey, tenho o Pitaya, tem o The Elf, eu gosto muito de todos. Gosto de todos, ando viciada ultimamente no The Elf, mas gosto mesmo de todos, portanto olhem. To be honest, escolham cores parecidas, eu não vou fazer metade-metade, porque aqui literalmente é tipo, é só uma questão de texturas, as cores não têm nada a ver umas com as outras, e em termos de fixação, etc, tipo nenhum óleo tem fixação, é só mesmo uma questão de hidratação, conforto e brilho, portanto eu vou pôr um em todo o lado, e está feito. Vou pôr se calhar, só para ser um bocadinho diferente, porque eu tenho utilizado muito estes, só para ser diferente vou utilizar o da NYX, o Fat Oil, o meu é no Tom Followback, que é assim meio dourado, e vou pôr no lábio todo e está feito. Vou à minha vida, são 16h51, e volto ao fim da noite, vai ser uma noite longa, porque eu tenho um jantar de anos, às 9h da noite, portanto eu só devo vir, sei lá, perto da meia-noite certamente. E aí? Ah, vou fixar o rosto, dá. Já me ia embora sem fixar o meu rosto, oh my god, temos de um lado o Urban Decay, o clássico, Urban Decay All Night, portanto é por este lado. Eu acho que já vos mostrei este como duplo, que é super parecido. Ultimamente tenho utilizado muito um que eu acho que é super parecido, um preço muito mais em conta, que é da She Glam, que é o Locked In Setting Spray 16h, long lasting. Este também assegura 16h, achas muito parecidos. Não dão nenhum acabamento diferente ao rosto, simplesmente fixam o rosto durante tipo um dia inteiro. Portanto eu deste lado vou fixar com o da UD, que é o fantástico, famoso, o melhor. E agora, a She Glam deste lado. Só agora quando os puse lá da Lada é que me apercebi que são os dois de embalagem roxas, repararam? Tipo roxas diferentes, mas ambos têm embalagens roxas. Este look está super parecido, eu acho que tipo neste momento até a cor da base não se nota assim uma diferença muito grande. Acho que aqui em baixo nota-se um bocado, mas o resto até está mais ou menos a mesma coisa. Para a minha vida e volto no final do dia depois mostrar qual foi o lado que durou mais. O lado barato ou o lado caro? Então, chegámos ao fim do dia, só neste momento... Já nem é fim do dia, isto já é outro dia. Neste momento são meia-noite e 37h. Como é óbvio, os lábios já foram à vida. Em termos de sobrancelhas, estão exatamente iguais. Estão para cima. Portanto, em termos de gestos fixadores, tanto o Got To Be como o da Benefit portaram-se muito bem. As sombras, já estão as duas a fazer um bocado de crease. Tanto as do Make Up By Mario como a da UD. Vão a ver que já desapareceu aqui um bocadinho aqui também. Mas sempre que a minha palpebra é muito, muito oleosa. A pele eu tenho que dizer. Em termos de blush e iluminador, eu continuo a ter blush aqui. Se calhar tenho um bocadinho mais de blush deste lado, mas nada especial. O iluminador está mais também do lado caro do que do lado barato. Mas, o que eu noto muito a diferença é na base. Reparemos. Obviamente, o tom de pele está diferente. Eu acho que aqui, coloco eu uma soia imensas vezes no nariz, porque é a história da minha vida. Mas aqui vocês conseguem ver claramente que sim, eu estou um bocado oleosa. Eu tinha um CC Cream Date Cosmetics deste lado. Mas estou só oleosa. Deste lado, eu estou oleosa e estou com textura à brava. Ora vejam. Eu vou chegar no pertíssimo. O meu nariz, quer dizer, um horror. Eu assumo dos dois lados, ok? Deste lado está péssimo. Deste lado não está tão mal assim. E aqui, estão a ver? Estou aqui com uma cena bem acumulada, muito feia. E está tudo muito estranho. E está a deixar uma textura na pele nem à volta da sobrancelha. Portanto, sem dúvida que o Health Hydrating Camo Concealer, não é Camo Concealer, Camo Hydrating CC Cream, não se porta tão bem ao longo do dia na pele. Começa a separar um bocado e a craquelar e... pá, não tem a mesma fixação. Portanto, claro que isto também pode ter a ver com o primer, ok? Portanto, não se esqueçam sempre que eu deste lado fiz assim e deste lado fiz assim. Portanto, obviamente poderá ter aqui alguma influência também do primer, mas sem dúvida que aqui não há qualquer dúvida que a pele do lado caro durou muito melhor e está com um aspecto muito melhor do que a pele do lado barato. Tudo o resto, eu acho que está super parecido. E o concealer também está muito parecido dos dois lados. Gosto mais deste lado também. Acho que este lado está mais seco. Mas acho que lá está. Como vos tinha dito, o pó da Hourglass ajuda muito. Tudo o resto, olhos, sobrancelhas, etc. Foi ela por ela, tanto no lado caro como no lado barato. E pronto, é este vídeo. Espero que tenham gostado. Como sempre, quero saber em baixo se querem que eu continue a fazer vídeos de dupes. São dos vídeos que eu mais gosto de fazer aqui no canal. Eu, na verdade, já fiz 3 ou 4 vídeos de dupes desde o início aqui do canal, portanto, eu vou deixá-las a todos na caixa de descrição em baixo para vocês poderem consultar. Porque eu tento sempre fazer dupes diferentes em todos os vídeos e por isso é que eu também demoro, às vezes, muito tempo a fazer vídeos novos destes. Se conhecerem algum dupe, entretanto, que quiserem que eu teste aqui no canal, digam-me abaixo nos comentários que eu terei todo o gosto a ir à procura e testar e ver se é dupe ou não para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever e partilhar o canal. E até ao próximo vídeo.